Música Claro, claro Gente, olha a academia do nosso país, Brasil, ó Ó, quebrada Nós estamos lá na Lagoa dos Patos Artur Nogueira Artur Nogueira Nós estamos na Lagoa dos Patos, Artur Nogueira Olha lá na Lagoa dos Patos, aqui, ó Dá pra nadar, morrer afogado Filma, filma Hummm Mãe Música Música Música